Está rolando aqui na Faculdade de Campo Real a recepção aos calouros. Tivemos aqui um debate onde as turmas foram divididas em seis grupos, tendo três períodos. E cada grupo pode expressar sobre o assunto, assunto esses polêmicos. Os temas polêmicos eram trabalho infantil, redução da minoridade e aborto anencefalo, o que gerou muita discussão e muito aprendizado. Nós, como bons veteranos, estivemos aqui no terceiro período de direito para recepcioná-los e participar, auxiliando e monitorando cada um desses calouros para ajudar e colaborar no desenvolvimento do debate. Então, a experiência foi bem difícil no início, porque como caloura eu não tenho experiência nenhuma, mas foi uma oportunidade muito boa, porque fiquei já sabendo como será futuramente o meio jurídico. Mas foi bem tranquilo, você aprende muito mesmo e é uma ótima experiência. Legenda por Sônia Ruberti